Olá! Tudo bem? Ótimo! Estão preparados para mais uma kizomba manhosa? Não estou a ouvir. Ora bem, eu estou aqui no meu recém-remodelado sótão para vos apresentar mais uma kizomba manhosa da minha autoria. Não apenas vou apresentar a kizomba, como também dar-vos algumas dicas de como fazer uma kizomba manhosa. Esta que vos vou apresentar tem a particularidade de partir de uma música, de um sample de uma música, do School and the Gang, chamada Cherish the Love, que fez um enorme sucesso na década de 80 e que, vocês vão perceber porque é mais logo, tem muito a ver com a minha infância pré-adolescência. Marcou de forma indelével a minha pré-adolescência. Vamos conhecer o beat primeiro. Partiu, portanto, de um sample, que é este. Vocês devem de imediato reconhecer o som. É o tal que tem as gaivotas. Aí estão elas. Foi a partir daqui que decidi fazer uma kizomba manhosa. Falta o quê? A batida. Vamos já tratar disso. A batida. Não é suficiente. Não. Temos de colocar mais qualquer coisa. kizomba manhosa. Já está. Já está. Já está a ficar um bocadinho manhoso. Não está? Mas não é suficiente. Kizomba manhosa tem que ter um beat um bocadinho mais agressivo. Agora sim. Já está a ficar manhoso. Vamos colocar o quê? Uma guitarrinha. Está bem? O que é isto? Aliás, este é o acorde da música original. Portanto, faz muito sentido. Para ficar mesmo manhoso, manhoso, manhoso. Nada melhor do que os Lunar Strings. E é isto. Está a base feita para uma kizomba manhosa. Vamos ver o resultado com a letra? Vamos a ir. Os anos passam e há cenas que não saem da memória. Um dia tinha que pôr numa música esta história. Vão perceber porquê este som para mim? É um fetiche? Para quem não conhece, call the game. Cherish? Tinha 11 anos quando este som rebentou. Na escola tinha um prof que nos punha a dançar slow. Lembro de ter dançado a primeira vez com a Helena. Colega de turma do quinto ano. Um problema foi dessa vez que percebi o que era estar apaixonado. Borboletas na barriga, coração acelerado. Na verdade estava apaixonado há muito sem saber. Só que eu tinha 11 anos, não sabia que amar é sofrer. Sofria quando ela não estava ao pé de mim. E sofria quando o dia de aula chegava ao fim. Adorava o seu sorriso, por isso fazia-a rir. Acho que fiquei boniço, pois ela vinha pedir que eu fizesse imitações do Erma no tal canal. Ela elogiava e eu achava isso normal. Afinal, não era a única achar graça ao que via. Era para ela que eu olhava quando toda a gente ria. Erma no tal canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri